A CIDADE NO BRASIL 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 Não acabou Meu amor tá vindo Bado no peito Quero ver o mar Vem água Vem água Ela é tudo Mãe do vô A pessoa guarda O que quer ver A gente quer ir E você 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 Brincadeira, penhora Preciso de ti pra minha mãe E você 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 Tantos misnites vêm e desejam o teu ice cream Convidam para ir a mim e com copo para ver um filme Mas eu fico firme, não faço desses filmes Pés embora tu amressas, é um belo par de chifres Pelas noites em claro que eu ficava preocupada Enquanto tu com outra dama, luta calma Amigos tuas já tentaram subornar Ofreceram grandes mundos que tu sabes que não são Amigos tuas já tentaram Amigos tuas já tentaram E tem poderos Onde está a lida Enquanto expirou Amigos tuas já tentaram 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 Amigos tuas tentaram Amigos tuas tentaram Amigos tuas tentaram A CIDADE NO BRASIL